Agora é hora de falar de futebol. Quem é usuário de ônibus sabe. Em dia de jogo é complicado e até perigoso andar de coletivo em Salvador. Os veículos que fazem as linhas até os estádios são frequentemente invadidos por baderneiros. O jornalismo da TV Itapuã teve acesso a um material exclusivo que mostra uma prática recorrente por parte de alguns torcedores mal educados. Estas imagens foram captadas por um cinegrafista amador no momento em que o ônibus parou no largo do tanque. Era sábado, horas antes do jogo do Vitória. Integrantes de uma torcida organizada forçam a abertura da porta central do coletivo. Começa a invasão. Aqui é possível ver os torcedores pulando a catraca do ônibus. Alguns exibem o uniforme da principal torcida organizada do Vitória, os imbatíveis. A cena se repete em outros pontos. O coletivo faz uma das linhas da estação Pirajá. Ao chegar no terminal, os invasores descem sem nenhum constrangimento. Por telefone, o presidente da torcida organizada, os imbatíveis, informou desconhecer tal postura dos torcedores e afirmou que isso é apenas um fato isolado. Agora vamos continuar falando de futebol, mas uma notícia mais tranquila. O Vitória fez hoje o último treino antes de embarcar para São Paulo. É a quarta vez neste ano que o time rubro-negro enfrenta o Santos. O técnico Antônio Lopes está seguro. Diz que dá para vencer o Peixe fora de casa. Mas para um atleta em especial, o jogo é cercado de grande expectativa. Está vendo essa turma aí? Pois tem um jogador que pode alcançar uma marca respeitável na temporada. É Júnior. O gol marcado contra o Vasco foi o 29º com a camisa do Vitória. E contra o Santos, pode vir o gol de número 30. Seria bom, né? Seria bom chegar lá, fazer um gol e trazer de Santos os três pontos que eu acho que nós precisamos mais do que nunca. Para municiar o Diabo Loiro, três mudanças no time. Vida volta à equipe e fica com a vaga de Ramon, que está suspenso. Na defesa, Thiago Martinelli fica no lugar de Wallace, machucado. E para dar velocidade na lateral direita, Nino Paraíba retoma a posição. Eu que vinha passando esse tempo todo aí machucado e voltando na equipe agora de volta, né? Graças a Deus a gente tem que fazer um bom jogo, passar dessa zona de perigo. O Vitória já enfrentou o Santos na Vila Belmiro. Foi pela decisão da Copa do Brasil. Nos outros jogos realizados em Salvador, o time rubro-negro venceu. E segundo o delegado Antônio Lopes, dá para fazer o mesmo em São Paulo. Nós temos amplas condições de fazer uma boa partida lá e de conseguir um resultado positivo. E é esse o nosso objetivo. Nós vamos para lá com esse objetivo. Ok, Lopes. Se o Vitória juntar a sua expectativa com a de Júnior, a torcida agradece. O Bahia entra em campo daqui a pouco em um jogo decisivo contra o Coritiba. O time baiano tem a chance de devolver a derrota sofrida lá no Paraná e ainda tomar a liderança da Série B. O jogo promete. Que o diga o técnico tricolor. Imagine o que se passa na cabeça de Márcio Araújo. Hoje à noite, ele reencontra o time do Coritiba. Foi contra o Coxa que Márcio estreou pelo Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso foi há quase três meses. Era 14 de agosto. O Bahia perdeu por 2 a 0. Era o primeiro jogo de Márcio à frente do tricolor. O que se viu depois foi uma campanha quase retocável. 18 jogos, 10 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. O treinador evita ser o protagonista dessa trajetória da equipe. A estrela são os atletas que entram em campo para jogar e fora do campo o torcedor que faz a festa. Tá bom, Márcio. Já que você falou que são jogadores, vamos a eles. O time é o mesmo que venceu o Paraná e o Asa de Arapiraca. Alisson, ainda fora de forma, treinou separado dos demais. Só no sábado deve voltar. O time tem a chance de reencontrar o Coritiba e fazer uma revanche duplamente saborosa. Além de devolver a derrota lá no Paraná, faturar também a liderança da Série B. Vai ser um jogo bom de ver, né? O Coritiba vem também para buscar a vitória, pode ter certeza disso. Então, o que vai ter na situação é um futebol de qualidade. É, e a torcida do Bahia está ansiosa. Nas ruas da capital, muita gente se preparou cedo para acompanhar a partida. Dia de jogo é dia de mostrar a paixão pelo time. Muitos torcedores vestiram com orgulho a camisa tricolor. A camisa de Marconi do Bahia é autografada aqui por Ney, Moraes. Já que a rua é desse jogo, a situação. Este empresário se reuniu com a família em um bar da Orla. Ele disse que já estava se preparando para assistir ao jogo. E o cardápio de hoje foi especial. Agora aqui é uma bretinha, depois um caranguejo. Isso aí é para se encher de energia para mais tarde? Com certeza. A concentração já começou de manhã em casa, vai para lá para o estádio e depois volta para casa de novo. E é só alegria. Hoje 2 a 0 o Bahia no coração. O filho dele, Henrique, de apenas um ano e meio, aprendeu cedo a expressar o amor pelo Bahia. E não era só o torcedor mirim que estava confiante. Creio que seria 2 a 0 para o Bahia. Em frente à sede de praia do clube, os ambulantes lucravam com o otimismo dos torcedores. O vendedor avisou logo que o preço é promocional. Mas só por enquanto. Vai aumentar mais ainda. O que a torcida quiser, o que topar logo? Porque aí, meu amigo, primeira divisão, só alegria, mais caro. Vai aumentar tudo. O preço está subindo junto com o Bahia. No estádio de Pituassu, a movimentação de ambulantes também era grande desde cedo. E já tinha alguns torcedores. Este veio de fora. Nós somos de Feira de Santana, viu? Aqui só assistiu o jogo. Só assistiu o jogo? Só assistiu o jogo. Todo esse entusiasmo tem um motivo muito especial. Se vencer o coletivo, o Bahia assume a liderança da Série B e fica a apenas 4 pontos da primeira divisão. A confiança é tanta que já tem gente comemorando em ritmo de festa. Bora, Bahia! É impressionante. Todos os 32 mil ingressos para o jogo de hoje foram vendidos no sábado. O repórter Celso Duran está no estádio de Pituassu e mostra como está o clima por lá. Boa noite, Celso. Olá, boa noite. Há menos de duas horas para o começo da partida. Olha só a movimentação intensa aqui já na frente do estádio de Pituassu. E a vontade do torcedor de que o Bahia chegue até a primeira divisão é grande. Grande. Tanto quanto a demonstração aí de carinho. Olha lá o tamanho dessa bandeira que está entrando no estádio agora ali. Os torcedores carregando uma bandeira. E se movimentando aqui. Com demonstrações, torcida, muita torcida. E nada melhor de uma partida importante como hoje. A gente saber o que é que o torcedor está sentindo e pensando. Tentar ouvir aqui. Melhor do mundo. Esse time é melhor do mundo. Não existe outro. Barcelona, Real Madrid, queimando é o Bahia. É primeira divisão garantida. Primeira garantida. Campeão. Campeão da Série B. Série B. Não existe melhor do mundo. No mundo. Isso aí. Palavra de torcedor do Bahia. Boa sorte então para o tricolor Carolina Lima. Para o Bahia! Esses são apaixonados mesmo, hein? Expectativa para subir, medo de cair. Quem é torcedor do Vitória ou do Bahia tem vivido emoções distintas neste campeonato brasileiro. Mas a ansiedade está em todos os lados. Principalmente entre os jogadores dos dois times. O excesso de confiança de uns e a pressão em cima de outros pode influenciar nos resultados dentro de campo? Veja na reportagem. Otimismo, euforia, tudo isso parece pouco para definir a sensação que vivem os torcedores tricolores. Nós queremos ser campeão. Falta alguns jogos, mas esses jogos que faltam a gente vai conseguir. Hoje mesmo é três pontos. Essa confiança toda se baseia nas chances do time subir para a Série A. Mais de 97%. Já imaginou então como ficam os jogadores? É difícil ter para dormir. Sempre você chega duas horas da manhã, você acorda fazendo conta, vendo os resultados, confronto. Então a gente fica naquela ansiedade de a equipe subir logo. Mas o excesso de confiança pode atrapalhar. Quem diz isto é um psicólogo. Cai sobre eles uma pressão individual e ao mesmo tempo há também uma pressão da sociedade como um todo. Não só os torcedores, aí vamos também considerar familiares específicos de cada um desses jogadores. Que atribuem a ele uma expectativa, sobretudo de felicidade. No Vitória, a goleada sobre o Vasco foi muito boa para o time. Mas não afastou a desconfiança do torcedor na equipe. Com as contratações que o Vitória fez, não contratou ninguém de peso assim para que estimulasse o grupo. Se continuar a situação, é para a segunda divisão, infelizmente, né? A obrigação de salvar o time do rebaixamento ainda preocupa os jogadores rubro-negros. As chances de cair ainda são de 19%. Mas na cabeça da galera ainda é muito. Pressão tem, né? Você não pode mentir que pressão não tem, porque quando você chega numa situação dessa, tem pressão da torcida, tem pressão da diretoria, tem pressão da comissão técnica. E o jogador profissional que joga aqui no Vitória tem que saber jogar com essa pressão. Sem dúvida, a situação do Vitória é bastante complicada. A matemática não ajuda o time nessa hora, mas eu acredito que a subjetividade, as questões que estão por detrás de cada indivíduo ali na construção do grupo, pode auxiliar o grupo, sim, a alcançar o êxito. Tanto o Bahia quanto o Vitória não contam com o acompanhamento de um psicólogo. É na lábia dos dois treinadores em que apostam para não ver os times reféns das emoções. Então, boa sorte aos dois times, que o Bahia suba e que o Vitória continue na primeira divisão. As informações sobre o estado também estão no itapononline.com. E para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o portal R7 no r7.com. O Bahia Record termina aqui, assista agora ao Jornal da Record. Outras notícias você vê amanhã às 6h30 da manhã no Bahia no Ar com Daniela Prata. E não se esqueça, a gente volta mais cedo, a partir das 6h20 da noite, logo depois da novela Os Mutantes. Obrigada pela companhia, ótima noite para você.